Na hora mesmo, ação. Vamos, vamos. DJ LX. O dia do NAB. E aí, pra velhos tempos aí, tá ligado, rapaziada? Chega através da palminha mesmo. Ei, cê sabe quem, mas não sabe quantos tem. É Vila Madalena, então tá certo de onde vem. Cê sabe quem, mas não sabe quantos tem. É Vila Madalena. E é mais um dia, riscando com aquela caneta pique preta. Na plantação de rima, eu vim pra colher e timão. E eu tô a pampa, muito bem descansado. Ocupando pouco espaço, bomba, tá apertado. Não, tô sem trocada, então vou passar por baixo. Se tem condição, tô pra dor. Eu tô zerado, eu vou pra todo lugar. Não posso me encontrar parado. De sete de volta, duas deu pra pagar. Mas fiquei zerado e mesmo assim, no meio da matina. Eu volto a pé sozinho, castelo em algumas rimas. Molhando as estrelas, a lua ainda tá lá em cima. Já é quase dia e o gravite enfeita a minha vila. Junto com o skate, a rita forte todo dia. Ligo o dentinho que já foi lá pro Badamari. E o que eu valorizo é sempre salver família. Deganjar rima e uma boa companhia. Hoje nem é domingo, eu tô ao vivo. Ligo o neg e já tá vindo. Ligo o AM que o muro fica colorido. Tô tomando partida. Atitude quando entope o pico com cordinha. Liga agulha plástico. Até palito. Jeito é infinito. Como fazer seu próprio rap. Sem copia, leve meu respeito. Pra quem consegue aí, nem quem é o irmão. Ela bebe duas beijas, te vejo e depois cê vê que não presta. Então qual que é? Sempre caindo nessa, vamos seguir sem pressa. O tempo nem tá no talo. Tenho muito pra falar, muito pra fazer. Tenho muito pra aprender a resolver meu porquê. Esforço e racho a cabeça. Só tentando ter certeza de sempre. Escrever o que eu penso, nem mutência, não paro. Fico ali na madrugada pensando como é que eu faço. Às vezes vem e falo. Às vezes eu nem sinto rastro, me preparo. Não tô me atualizando, sigo com a minha ano enquanto eu te vejo parante. Só que conversando com quem gosta, eu espero rever. Os irmãos sempre me jogam, mas não andam com vocês. Cê sabe quem, mas não sabe quantos tem. É Vila Madalena, então tá sério. Então tá sério. Cê sabe quem, mas não sabe quantos tem. É Vila Madalena. Tá ligado, viu? Não importa se eu peguei ou se eu ganhei. O que importa é que quando eu colei, eu participei e gostei. Me lembrei de quando eu habitava a favela. A vida era tão boa, mas não era muito bela. Que nem a Cinderela, que desfilava nela. Representado o futuro e a nova era. Guerreiro verdadeiro, estilo Nelson Mandela. Que luta pelos pretos, que corre com a favela. Me espera, que eu vou chegar. E se for pra mudar, eu vou querer participar. Fernando da Silva é o meu nome, tá ligado? E quem tinha Silva no passado? Era chicoteado, me zoado, exterminado. Não sei se você tá lembrado, mas isso não importa. Porque é coisa do passado. Hoje Silva é vida e evolução simbolizando. O silêncio para muito vacinal. Peguei o alto com água, da canela fina. Reck me go, mandou pra trabalhar na minha firma. Mas vem do pensamento desse porco. Eu acho que esse cara está louco. Deixei esse cara com uma ideia errada. Remédio pra louco, na minha quebrada sempre foi bancada. Não me amilho, queira aquilo. Passou batido, mas não passou despercebido. De lá pra cá se aliamos com os manos da hora. Sem preconceito, sente o poder espreto. E a energia do gueto, daquele jeito. O que vale realmente pra nós é o risco. Você sabe quem, mas não sabe quantos tem. É Vila Madalena, então tá certo de onde vem. Você sabe quem, mas não sabe quantos tem. É Vila Madalena. É Vila Madalena, então tá certo de onde vem. Você sabe quem, mas não sabe quantos tem. É Vila Madalena. Você tá rapaziada, na hora me parecem falar. Viva!